O horário de expediente em repartições públicas de Maringá será alterado em dias de jogos da seleção feminina de futebol. Aline Ribeiro, então agora está definido? É, Fernando, a Prefeitura publicou ontem esse decreto, né? Como de costume, quando tem jogos da seleção masculina, os horários são diferentes. E agora nas repartições durante os jogos da seleção feminina, também vai ter ali um horário especial, os servidores vão poder acompanhar os jogos. Então a Prefeitura publicou esse decreto na tarde de ontem e altera ali esse expediente de trabalho nas repartições públicas municipais nos dias dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então, ó, o Mundial começa no dia 20 e vai até o dia 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil está ali no Grupo F, ao lado da França, Jamaica. O Brasil começa jogando, então, no dia 24, às 8 horas da manhã. Como que vai funcionar, então, esse expediente? Segundo o decreto, nos dias de jogos, com início às 7 horas da manhã, o expediente poderá ser iniciado às 10. E nos dias que os jogos vão começar ali às 8, o expediente poderá ser iniciado, então, às 11. A vereadora professora Ana Lúcia, ela tinha encaminhado ao Poder Executivo, né, alguns dias atrás, um requerimento com a solicitação. Então, foi aprovado pela maioria dos vereadores de Maringá e na sessão ordinária do dia 11 deste mês. Então, foi aprovado e agora, sim, está tudo certo. Decreto publicado na tarde de ontem. Então, de fato, a partir, então, do dia 24, quando o Brasil começa a jogar, nós teremos aí expedientes diferentes, horários diferentes, nas repartições públicas aqui de Maringá. Então, vamos lá.